Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta para uma edição muito especial do Gênio Quiz 13. Porque aqui eu tenho comigo o infame, o infeliz, o cafajeste, essa pessoa que só quer ver a gente sofrer. Exatamente, vejam se não tenho aqui André Birfield, o criador do Gênio Quiz 13. Poucas pessoas têm a chance de jogar com o seu próprio torturador. Exatamente. Nós somos esses privilegiados. Exato, ele está aqui do lado agora para nos fazer sofrer mais uma vez. Eu não vim para ajudar, eu não vim para ajudar. Não, você veio para se divertir com o nosso sofrimento, como você sempre faz, cara. É o seguinte, a gente chegou na 40, faltam 10 questões. E a gente vai terminar o Gênio Quiz 13 na sua frente, ou você vai ver a gente sofrer tentando. Eu acho que eu vou ver você sofrer tentando. Olha, cara, olha aí, fulido de vidro. Ele faz de propósito, cara. Vamos lá, na 39 a resposta foi o Gumba, e aí tem que salvar a melancia. Pronto, salvei a melancia aqui no Reflex, ele imagina. Toma aí, André, ele está do meu lado, ele vai ouvir agora pessoalmente, tá? Foi rápido, foi rápido. Quem corre mais? Essa está fácil. Um jabuti, um morcego, uma cobra ou uma aranha? Mas não está escrito jabuti ali, André, está jabuti. Nossa, que falha. Vai ter funcionário sendo demitido. Não, eu sei qual que é a resposta. É a aranha. Não, é o André. Mas está fácil, né? O André corre mais do que todo mundo. Faz sentido. É só clicar no nome dele ali embaixo. Muito obrigado, senhor André. Você está acertando tanto, vai parecer que ele está ajudando. É porque a gente joga isso há tanto tempo, que eu já sei onde ele vai colocar a resposta. Está manjado. Vamos lá, 42. Isso é um polvo? É uma lula colossal? É um polvo terrestre? Ou é uma lula? Eu acho que é uma lula colossal. Eu sei que existe a espécie do octopus, que é gigante. Giant octopus, em inglês. Octopus é polvo, não é? É. Então, deve ser o polvo... Não, tem polvo terrestre, não tem polvo colossal. Deve ser só polvo. Então vai. Mas qual a diferença de lula para polvo? Ele respirou forte aqui, tá? Ele respirou forte. Não, tem uma diferença entre eles, eu não lembro qual agora, mas a resposta está aí. Eu vou chutar polvo. O polvo não é o que tem um cabeção? Então, é. E a lula é o que tem cumprido? No supermercado eles vendem isso, é. O polvo, a cabeça dele é arredondada, a lula é mais compridinha. Nós vamos errar. Estou bem, tá? Estou bem. Vamos lá agora. 43. Ai, meu Deus do céu. Essa é uma lógica só minha, esse é o tipo de questão que eu gosto. Só você entende, mas eu sei ler os seus pensamentos, André. Tem um V. Tem um V de correto. Tem um V de correto. O 43, descendo, é correto se descer mais, sobe mais zero. O que que passa na cabeça da criatura, cara? O que 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 existe nesse cérebro aqui, tá? Não, mas tem uma lógica. Nossa, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Agora que ele descobre, quando eu estou jogando. Aproveita aí, que tem gente que já quebrou a cabeça por um mês. Então, só pensa assim, ó. Aqui no A, é como se tivesse D, inverte o A com D e o C com B. Pensa assim, inverte A com D e C com B. É bom jogar com o desenvolvedor, porque a gente ia agarrando umas questões dele que tinha um problema, e a gente se matou, tá? E não passava. É que o jogo é tão profissional que ele tem uns bugs pensados já, pra ganhar o C. Vou dar uma facilitada, então. Pensa que aqui no B tá o C, é o mais importante. Aqui no B tá o C. Quando eu chegar em casa, eu juro que eu corrijo isso. O C tá aqui no B. Ó, vai ter um build novo do jogo aí, pra galera que tá se matando. Então, isso daqui é co, alguma coisa co, aquilo lá é um O. Certo. Esse aqui é o certo. 43 é o certo. Não faz sentido. Ó, começa a lógica assim, ó. Só pra dar uma ajudinha leve, tá? Ele não aguenta, cara. Aqui, ó. Vai, ele não consegue mais. Não consigo. A resposta certa da 43 está aqui, mais o O. Exatamente. Então, a resposta certa é o C mais O. Perfeito. É o C mais O. C mais O. É o co. Não, quase. C mais O. É o... Carbono. Não, C, O é carbono ou oxigênio. A fusão deles juntos. Monóxido de carbono. Um dentro do outro. Ah, eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Eu só não sei como é que esse B foi para isso. Eu tava muito perto do monóxido de carbono, deixa eu clicar no C. Não, ele pôde ajudar nessa. Bola, bola, bola. O que que é pra fazer? André, o que que você faz com a gente, André? Ela tava vermelha. O que que a gente fez, André? Ela tava vermelha. Eu sou, eu sou da autônica, André. Ele é da autônico, André. Vermelho não pode clicar nunca, né? Vermelho nunca é o certo, né? Você torce pra que time? Pro Grêmio. Tá explicado. Vermelho, vermelho não dá certo. Vamos lá, então. Peraí, a gente aperta no B, que na verdade é um C, que na verdade é o C, ó. A gente ia clicar errado. Pega o vermelho, não pode cair. Não, não, ele falou que não pode clicar no vermelho. Ah, ah, é pra clicar no verde. Quando é que ela fica verde? Ela vai, peraí. É que quando ela passa em cima da... Não, Leon, você clicou errado. Deixa que eu clico nessa. Tem cor, Nilce. Nem tem cor, Nilce. Essa é meu. Mas que satisfação dele, Nilce. Vai lá, dona Nilce. Não é pra clicar no vermelho. Mas assim, agora a gente já sabe, tá ficando muito fácil. O que que eu fiz? Você só tinha um trabalho, Nilce. Como assim? O que que aconteceu de errado? Você tem um trabalho só, Nilce. É pra clicar aqui. É isso, nesse aí. Eu cliquei. Foi. Clica nela. Não clica nela. Não pode clicar no vermelho. Agora. Aí, perdeu, perdeu, Nilce. Perdeu, Nilce. Não, eu cliquei no verde. Vai, vai. Aí, vai. Ô, Nilce, fica com o dedo perto. Gente, eu cliquei no verde, caramba. Aí ela vai passar em cima do treco e vai ficar verde. Isso. Não é assim que funciona. Ela não passa no treco e fica verde. Você não sabe ver cor, você não dá palpite. Aí, ó. Eu sei que ela fica mais clara, tá? É, pera lá. Aí deve ser verde. Vamos lá, Nilce. Foi. Isso. Que orgulho. Faz parte do chimarrão. Ele é do sul. Esse pessoal do Rio Grande do Sul, acho que o pessoal que mora pro norte, não saca nada. Não sabe da cuia, da bomba. Eu já fui. Eu já fui no Rio Grande do Sul. Mas ele quer saber o nome disso aqui, ó. Isso daí é a bomba. É bomba, né? Ou explode, vai. É bomba, é bomba, é bomba, é bomba. Foi, vai, 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 vai. Obrigado, obrigado. 46. Um casal tem seis filhos homens. Cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas têm a família? Um casal tem seis filhos homens. Homens. Cada filho tem uma irmã. Então são doze filhos. Não. Se cada filho tem uma irmã, porque tem uma filha só. Ah, faz sentido. É, Nilce. Se cada um tivesse uma irmã, ia ser todos... Tipo assim. É, então, pera lá, são sete filhos. Cada filho tem uma irmã. Sete. Quantas pessoas têm na família? Nove. Um casal. Pai e mãe. Sete, nove. Muito obrigado. Não, 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 não. Só pra fazer um adendo, essa aí não foi ideia minha, tá? Eu achei ela em algum lugar. Eu adaptei, claro, mas não foi ideia minha. Só pra não ser injusto, né? Mas eu gostei muito da ideia. Não foi ideia. O cara dá crédito, viu? O cara dá crédito. Eu quase caí nela. Aqui, você tem um problema comigo. Questão 47. É um bicho com olho grande com vários tentáculos com olhinhos. Não sabe qual é esse bicho? Claro, eu joguei Dangerous and Dragons. Eu conheço isso daqui. Você, André, você só jogou RPG. Eu cresci no RPG. Eu fui formado por ele. Esse daqui é um Beholder, muito obrigado. No meu grupo de RPG tinha piada do Cobol de Caçador de Beholder. Ele tinha um saquinho de areia, ele pegava e jogava no olho do Beholder. Sempre simpatizei com o Beholder. Se você entendeu isso, você não teve muitos amigos na sua vida, tá? Beleza, é Beholder a resposta pra esse bicho aqui. Se você já encontrou um desse no D&D, você morreu. Valeu, Beholder. Sério? Ele era ruim assim? Ele é ruim, ele é ruim. Quem foi o maior conquistador? Alexandre, Napoleão, Hitler e Gengis Khan. Gengis Khan. Não. Gengis Khan cantava comer, 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 comer. Nilce, entrega da cidade, Nilce. Isso era a música da década de 80, tá? É muito bom. Se você lembra disso, já te chamo de tio, tá? Eu tava velho, é. Qual que é o problema? O Gengis Khan conquistou muita coisa. Só que ele não conquistou o sul da China, que foi conquista do Kublai Khan, que é neto dele. Agora, o Alexandre, ele conquistou parte da Europa, Ásia Menor e Norte da África. Se eu tivesse que chutar alguém, eu chutaria Alexandre. Mas ele ia revidar e ia ser uma coisa muito cruel pra você, porque o homem era forte. Nilce, você é muito engraçada, Nilce. Eu sou engraçada. Olha o André chorando de rir aqui, ó. Não, foi boa, né? Ele tá rindo de solidariedade, porque ele é convidado, o cara tá tímido aqui. A Nilce falou, eu tenho que rir, né? Eu vou chutar Alexandre. Se bem que a Ásia tem território muito grande, você tá falando isso, porque é isso mesmo ou pra eu errar? Não, é isso mesmo. Não é pra você me ajudar, cara. Beleza, então é o Alexandre o Grande. Opa. Opa, que caludo, gente. Ele enganou a gente, cara. Ele falou que tava certo. Eu falei que eu não vim pra ajudar, Nilce. Eu vou te bater. Quando o sujeito não tem coração, não recebeu amor em casa e cresce em Brasília. Vamos lá. O casal tem nove pessoas com filho, o Beholder tá aqui. Quem conquistou foi o Gengis Khan. Foi o Gengis Khan. Eu falei desde o início, tem que me acreditar. Gengis Khan. Eu preferi acreditar no André do Kami. Muito obrigado. Gengis Khan, foi, foi, foi. O que é isso? Peraí, você tá falando com um profissional, cara. Esse aí não pode errar. Isso daqui é tipo a sombra, o perfil, o design de um controle de qual videogame é do SEGA Dreamcast. Muito obrigado, não precisa nem pensar, tá? Foi o último videogame da SEGA que foi cancelado não muito tempo depois do lançamento dele. E até hoje é um dos clássicos do videogame. Muito obrigado, Dreamcast. Obrigado, obrigado. Salve o astronauta. Salve o astronauta. Putz grila. Tem que ser ágil agora, não pode parar pra comemorar. Ele não dá um momento de felicidade pra gente. Você viu esse sujeito aqui? Putz grila, cara. Você viu esse sujeito aqui? Eu ia dizer que eu te odeio, André, mas você tá aqui do lado. A gente convidou ele pra ver. Tem que tratar bem agora. Eu dei Skittles pra ele, eu enchi a mão dele de balinha. Eu não soube retribuído. É esse o tratamento que a gente recebe. Nilce, concentração, tá? Concentra aí. E você que vai ter que bater a cara aí no asteroide. Eu que tenho que bater a cara. Salve o... Nossa, essa é difícil demais. Ai, ai, ai. Vamos lá, concentração, Nilce. Dreamcast, de boa. Salve o astronauta. Tem aqui, eu tenho que desviar dos negócios. Opa, 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 opa. Ah, o astronauta, o astronauta ficou pra trás. Vai ser, eu vou ter. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Calma, calma. Ah, o astronauta. Ganhamos? Ganhamos? Foi. E agora, mais do que nunca... Toma essa! Vocês não perdem por esperar o 14. Não, 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 foi bom, foi bom. Não, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Então, galera, esse foi um Gênio Quiz muito especial pra vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de largar o joinha de vocês. Façam isso porque é muito importante. Não saia desse vídeo sem avaliá-lo. Ele tá aqui gravando comigo às 10h26 da noite. A gente tem um voo amanhã às 6h30. Vai ter que acordar às 4h30. Mas a gente fez o esforço de trazer esse especial aqui pra vocês. A gente encontrou com o André em São Paulo. Não podia perder essa oportunidade. Mas o que você achou, cara? Foi bom? Foi bom, foi um prazer ver vocês soferem um pouquinho. Agora... Você faz o jogo pra isso, né, André? O 14 já tá pronto, viu? O sofrimento não acaba, Brasil, tá? Ele não dá descanso. Eu queria agradecer a presença do André e também o pessoal do novo hotel Center Norte que cedeu pra gente essa sala aqui pra gente gravar. Muito obrigado. A gente gravou isso tudo improvisado aqui, tá? Porque isso tinha que acontecer. A gente tá sendo iluminado por luz de celular, tá? Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda. Eu vejo você na próxima. Tchau, galera!